Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Bora falar de novo da família raça de jibóia. Gente do céu! Atualizações! Maicon deixou de seguir Marcinha de Jesus. Até semana passada, gente, sim, ele estava seguindo, porque eu fui ver isso na semana passada, verifiquei, e estava um seguindo o outro. Mas, gente, essa semana a Maicon deixou de seguir a própria irmã no Instagram, confirmando assim a suspeita de muitos inscritos. É, gente, que ela é causadora da partida do irmão lá da Bahia. Gente, o babado está forte. Apenas Marcinha continua seguindo aí, né, o Maicon, e se eu não me engano, o Rodrigo também, gente. Mas, Maicon e Rodrigo já não seguem mais a Marcinha de Jesus no Instagram. Somente o Elenilto, o marido da Marcinha. Gente, o que aconteceu dessa vez? O que Marcinha aprontou para o irmão simplesmente abandonar a casa, que era o sonho dele, gente? Será que vocês têm algum palpite? Claro, né, tem a ver com a sexualidade do Maicon, gente, óbvio. Mas o que realmente aconteceu para a guerra está declarada. Eu estou passada, gente, sinceridade, porque a Marcinha, simplesmente, nesses últimos dias, né, vem dizendo que ela não tem nada a ver, que uma coisa e outra, falando sobre perdão. Mas a realidade parece ser bem mais complicada do que ela coloca no Insta, gente. E também, né, as pessoas questionando por que o Maicon não estava defendendo a irmã dos ataques dos inscritos. E tá aí, gente, o porquê. Maicon demonstrando em ações o que a irmã aprontou com ele e com o Rodrigo. Bom, logo tendo em vista, no último vídeo do Maicon, né, sem ser o vídeo de hoje, gente, o penúltimo vídeo, em que o Maicon, o Rodrigo, disse Se a pessoa não quer luz, nós queremos. Se a pessoa não quer ser feliz, nós queremos. E vamos atrás disso. Ou seja, só que para serem felizes, eles vão ter que sair da própria cidade. É babado, hein? Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixo aqui nos comentários e até um próximo vídeo. Tchau.